Música Caros irmãos e irmãs, estamos aqui com o terceiro domingo da quaresma, Evangelho de Mateus, mas este evangelho exclusivamente deste terceiro domingo, é de João. E o evangelho deste domingo situa-nos junto de um poço na cidade samaritana de Sicar. A Samaria era a região central da Palestina, uma região heterodoxa habitada por uma raça de sangue misturado, de judeus e pagãos e de religião sincretista. Na época do Novo Testamento existia uma animosidade muito viva entre samaritanos e judeus. Os judeus desprezavam os samaritanos por serem uma mistura de sangue israelita com estrangeiros e consideravam-nos hereges em relação à pureza da fé jaoísta. E os samaritanos pagavam aos judeus com um desprezo semelhante. No centro da cena está o Poço de Jacó. À volta do poço movimentam-se as personagens principais, Jesus e a Samaritana. O Poço representa a lei, o sistema religioso à volta do qual se constubstanciava a experiência religiosa dos samaritanos. Era nesse poço que os samaritanos procuravam a água da vida plena. Jesus senta-se junto ao poço como se pretendesse ocupar o seu lugar e propõe à mulher uma água viva, que matará definitivamente a sua sede de vida eterna. Jesus passa a ser o novo poço, onde todos os que têm sua vida plena encontrarão resposta para a sua sede. O que Jesus tem para oferecer é a água do Espírito, que no Evangelho de João é um grande dom de Deus. Na conversa com Nicodemus, Jesus já havia avisado que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E quando Jesus se apresenta como a água viva, que matará a sede do homem, João tem o cuidado de explicar que ele se referia ao Espírito, que iam receber aqueles que acreditassem nele. Esse Espírito, uma vez acolhido no coração do homem, transforma-o, renova-o e torna-o capaz de amar a Deus e aos outros. A mulher inicialmente responde ao dom de Deus de forma confusa. Parece disposta a remediar a situação de falência de felicidade que caracteriza a sua vida, mas ainda não sabe bem como. Abre aspas. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar? Fecha aspas. No entanto, Jesus nega que se trate de escolher entre o caminho dos judeus e o caminho dos samaritanos. O que se trata é de acolher a novidade do próprio Jesus, aderir a ele e aceitar a sua proposta de vida. Isto é, aceitar o Espírito que ele quer comunicar a todos os homens e mulheres. A mulher responde a proposta de Jesus, abandonando o cântaro, que agora é inútil, e correndo a anunciar aos habitantes da cidade o desafio que Jesus lhe faz. Jesus é reconhecido como o salvador do mundo, isto é, como aquele que dá ao homem a vida plena e definitiva. O nosso texto define, portanto, a missão de Jesus, comunicar ao homem o Espírito que dá vida. O Espírito que Jesus tem para oferecer desenvolve e fecunda o coração do homem, dando-lhe a capacidade de amar sem medida. Eleva, assim, esses homens que buscam a vida plena e definitiva, à categoria de homens novos, filhos de Deus, que fazem as obras de Deus. Assim seja. Amém. 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 Amém.